De norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, está no ar a palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre as duas testemunhas que está no livro de Apocalipse, capítulo 11, e vou ler. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 3 que diz, E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sua sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias, e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, Subi cá! E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos sete mil homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Sabe, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está acima de qualquer coisa. Hoje, estamos vivendo em dias, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que aparecem pessoas que não têm o menor temor de Deus. Não, o menor temor. Agora já se apresenta alguém dizendo que ele é uma das testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. Quer dizer, uma grandíssima mentira. Nós temos um profeta que apareceu no Brasil, o nome dele é Davi, David. E ele profetiza, 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 só quer saber profetizar. Trabalhar não quer, né? Alguém viu ele procurando trabalho? Não, mas quer profetizar. E agora diz que ele é uma das testemunhas. Então nós vamos ler na palavra do Senhor e vamos mostrar a todos vocês quem são as duas testemunhas. E já vou começar dizendo logo que é Enoque e Elias. Então, vamos para a palavra do Senhor. Existe 18 fatos que indicam como serão as duas testemunhas. 18 fatos na palavra de Deus. Então vamos ao primeiro, que diz. São dois homens, não duas alianças. Porque muitas pessoas dizem que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essas são as duas testemunhas. Quer dizer, como é que elas vão morrer, estar na praça, aquelas coisas todas, né? Dizem também que é o Sol e a Lua. Dizem que é o Antigo Concerto e o Novo Concerto. Não é nada disso. São dois homens que falarão, profetizarão, perderão a vida e serão ressuscitados e subirão ao céu na presença dos seus inimigos. Então vamos. Este é o fato número um que identifica quem são as duas testemunhas. Número dois são testemunhas de Cristo. Não é testemunhas de qualquer outra coisa. De uma denominação, de uma organização, não. São testemunhas de quem? De Cristo. Então, não pode ser o Sol, a Lua, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Nova Aliança, a Velha Aliança. Não. São dois homens. Número três. Poder lhes será dado no futuro quando elas vierem à Terra. Para isso não é preciso ser homens que já exerceram este poder. Olhem só. Zacarias, 500 anos antes de Jesus nascer, ele viu as duas testemunhas no céu, as duas oliveiras. Procure no livro de Zacarias. Indo mais para frente. Serão profetas. Versículo 3 e versículo 10. Número 5. Profetizarão nos últimos 42 meses, ou seja, 1260 dias. Três anos e meio desta era. Está no versículo 2, versículo 3. Capítulo 12, versículo 6 e 14. E também Daniel 7, 25. E capítulo 12, versículo 7. Estarão vestidas de saco. Agora eu quero rir, né? Veja como estão vestidos os que se dizem hoje profetas, os que se dizem apóstolos. É o melhor carro, é a melhor fazenda, é a melhor alimentação, é tudo do melhor. Mas estes dois profetas, estas duas testemunhas, estarão vestidas de saco. Significa pobreza. Estarão em pobreza e em simplicidade. Não é igual, não pertencerá a essa turminha dos aviões, né? Que eu não tenho nenhum problema da pessoa ter avião. Eu não tenho mesmo, de verdade. Só que eles comem um avião de 20 milhões, quando poderia ser um avião de um milhão. Você entende? Mas eles querem parecer perante o mundo que eles são importantes. E quem paga é você, é eu, é o povo. Indo mais para frente. Número 7, item número 7. São simbolizadas por duas oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus. Agora veja. Zacarias capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 14. 500 anos vão repetir. Antes de Jesus vir à terra, já foi visto lá, na eternidade, as duas testemunhas que são Enoque e Elias. Eu conheço um pastor da Assembleia de Deus que ele vive ensinando o quê? As duas testemunhas são dois judeus que aceitarão o evangelho, estarão cheios do Espírito Santo e serão as duas testemunhas. Mas onde está escrito isto? Aonde está escrito isto? Ele tiver na cabeça dele. E aparece na televisão e fala, e fala. Quer dizer, a mente dele não está bem. Porque não há registro disto. Vamos agora para o item número 9. João as viu no céu por volta do ano 96, depois de Cristo. Por isso, quem quer que sejam, são dois homens transladados para o céu, pelo menos 500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo aparecer na terra, eles já estavam no céu. Agora vem um sujeito aí, não quer trabalhar e diz que é uma das testemunhas, né? Não demora, aparece a esposa dele, o primo dele, o amigo dele, e ele diz que é outra testemunha. E vai tomar dinheiro do povo, né? Quando o povo vê que ele é um grandíssimo mentiroso, ele já ficou rico. Aqui teve um que aposentou-se com 90 milhões de dólares. É? Dizendo que Jesus estava vindo, estava vindo, e o povo acreditou e deu casas. Deu até para ele, imagina você, dinheiro. Mas se Jesus vem amanhã, para que a pessoa precisa de milhões? Por quê? Para quê? Tremendo vigarista. Bandidinho, né? É isso que eu chamo esse tipo de gente. E isto exclui João Batista. Quer dizer, não pode ser o João Batista, porque João Batista nasceu muito depois. E o apóstolo João, ou qualquer outro homem que viveu depois de 500 anos antes de Cristo. Não pode ser. Número 10, são invencíveis durante os três anos e meio de seu ministério. Veja o versículo 5 ao versículo 7. Prosseguindo. Número 11, terão poder para destruir seus inimigos do mesmo modo que seus inimigos tentam destruí-los. Está no versículo 5. Número 12, poderão fazer sair fogo da sua boca para consumir seus inimigos. Versículo 5. Número 13, terão poder para fazer parar de chover durante todos os dias de sua profecia. Versículo 6. Tem alguém fazendo isso hoje? Não tem, irmãos. Isso é gente que não quer trabalhar. Número 14, terão poder para tornar as águas em sangue e ferir a terra com pragas quando bem quiserem. Leia. Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Agora, número 15. Quando o ministério de 1260 dias chegar ao fim, o espírito angélico sobrenatural do abismo usará o anticristo para matá-las. Está no versículo 7. Agora, número 16. Uma vez que está destinado aos homens morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. É certo que as duas testemunhas são dois homens que nunca morreram para que possam morrer nas mãos do anticristo no futuro. Isto exclui, como das testemunhas Moisés ou qualquer outro homem que já tenha morrido. Ao que parece, número 18. Há somente dois homens na Bíblia que poderiam cumprir estes fatos sobre as duas testemunhas, Enoque e Elias. Está claramente pronunciado que Elias será uma das testemunhas em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. João Batista nunca foi Elias cumprindo esta profecia. Ele disse que não era Elias. Só vinha no mesmo espírito e poder de Elias para preparar o coração dos homens para o primeiro advento do Messias. Assim como Elias preparará o coração dos homens para a segunda vinda do Messias. Enoque é outro homem transladado que não viu a morte em sua vida na terra. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e em diante. Ambos profetizaram o juízo. Ambos deverão voltar e morrer sua morte estabelecida na terra como todos os homens que viveram antes do arrebatamento. Se Enoque e Elias tivessem sido transladados em um corpo imortal e glorificado, teriam sido as primícias da ressurreição e não Cristo. Eles não poderiam ser transladados já com seus corpos mortos. Não. Porque senão eles seriam as primícias e não Cristo. Então, está muito fácil de entender que as duas testemunhas não serão judeus. Não, não há registro disso. Não é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não, não é. Não é o Sol e a Lua. Não é o Antigo Concerto e o Novo Concerto. São pessoas que profetizarão, o povo terá medo deles, até que eles sejam mortos e ficarão na praça por três dias. Três dias. Então, virá o Espírito de vida e eles serão ressurretos e subirão ao céu. É, é o que a palavra diz. Não é importante a gente saber que depois do arrebatamento da igreja, depois, ainda haverá pregação do Evangelho? Haverá. Muitos dizem que não, que não haverá pregação. Haverá. As duas testemunhas. Anjos no céu também proclamarão o Evangelho Eterno. E muitas pessoas se converterão. Há pessoas que dizem que o anticristo dominará o mundo. Quem afirma isto não leu a Bíblia. Não, ele não viu de alguém isto. Por quê? Porque o anticristo entrará no Egito. E o que acontece no Egito? No Egito, embora tenha sido atacado pelo anticristo, egípcios se encontrarão aonde? No milênio. Servindo a Deus e glorificando a Deus. Esta é a razão que eu digo, que no Oriente Médio, hoje, é uma luta de vinte e quatro irmãos. Filho do mesmo pai e de duas mães. Vinte e quatro irmãos. E chegará um dia que eles vão cansar das guerras. E a palavra do Senhor se cumprirá. Bendito seja o nome do Senhor. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que o mesmo Deus que levantará as duas testemunhas que morreram é o mesmo Deus que você serve hoje. Que te ajudará nas lutas. Ele não vai te livrar das lutas. Porque hoje as pessoas sobem no púlpito igual animadores de auditório. A tua vitória é hoje. A tua vitória é hoje. Não, 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 não escute esse tipo de gente, não. Ele não sabe o que falam. Todos os que serviram a Deus no passado, no passado, sofreram grandes tribulações e grandes dificuldades. Mas o Senhor, no final das suas batalhas, os coroou. Entraram na eternidade. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Jesus Cristo. Que, através da sua graça e da sua misericórdia, nos permite, no dia de hoje, servi-lo com alegria. Hoje e sempre. Amém. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Deus que te dê em dobro tudo o que você me desejar. Quero agradecer aos irmãos que me apoiam de todo o coração. Quero dedicar este vídeo a meu primo Josué, grande professor de música, que por anos e anos tem trabalhado na Assembleia de Deus gratuitamente, formando corais em grandes partes, no sul do Brasil. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam. Amém e amém. Obrigado. Obrigado.